Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco Olhe o troco, está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção, vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Fecha a janelinha, fecha a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver, você vai ver Você vai ver, você vai ver Gira a mini no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um tucano Ia, ia, ô O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a mini no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, 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 ô Ia, ia, ô Gira a mini no safari Ia, ia, ô Ia, 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 ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô Ia, 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 ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a mini no safari Ia, ia, ô Ia, 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 ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a mini no safari Ia, ia, ô Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a mini no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a mini no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô 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 Ia, ia, ô